Olá gente, boa noite, boa noite para você que acompanha a Lagoa TV, mais uma vez a gente veio chegando e trazendo até você as informações atualizadas da área da segurança pública. Os principais fatos que ocorreram aqui em Lagoa Vermelha, mas também na nossa região e que você que está nos assistindo e que todos os dias curte, comente e compartilhe as nossas postagens, merece saber. Aqui em Lagoa Vermelha, duas ocorrências mediante a Lei Maria da Penha e uma ocorrência em Ibiraiaras foi que movimentou o setor policial nestas últimas horas. Duas ocorrências do nosso município durante a madrugada, uma no bairro São José, outra no bairro Suzana. E em Ibiraiaras, uma mulher ontem à noite foi até um bar comprar cigarro e um homem acabou agredindo esta mulher com uma bola de sinuca e acabou desferindo um golpe na região da cabeça. A mulher foi socorrida por amigos e levada até o Hospital São José, onde a polícia foi informada e esteve no local. Buscas foram realizadas pelo suspeito, mas ninguém foi preso até o momento. Nas ocorrências aqui de Lagoa Vermelha, da mesma maneira, a brigada fez buscas, mas não localizou em nenhum dos casos os suspeitos. A polícia ambiental, que acabou realizando ações nessas últimas horas no interior do município de Itapejara, Santa Cecília do Sul e Ibirassá. Em Itapejara, foram efetuadas abordagens de um caminhão que estava em atitude suspeita carregado com toras. Foi exigido, foi pedido, foi solicitado o DOF, que é o documento de origem florestal, e para que ele pudesse estar transportando esta madeira, essas toras, ele deveria estar portando esse documento. Porém, ele não apresentou qualquer tipo de documentação. Assim, todo esse material e o caminhão foram apreendidos. No interior de Itapejara, pessoal, houve também destruição de mata nativa, também essa parte em uma margem, em área de preservação permanente, próximo de um riacho. Foi feita aí a fiscalização, foi feito o levantamento ambiental e foi constatado esta irregularidade. O proprietário foi autuado, um biocópio foi, então, aplicado a esse proprietário nessa localidade. Em Santa Cecília do Sul, duas propriedades foram vistoriadas, foram fiscalizadas nas últimas horas. E nesses locais também houve dano, corte de eucaliptos, corte de pinheiros, corte de floresta nativa, dreno embanhado, em outras também, crimes constatados aí nessas duas propriedades. Em duas propriedades, no interior do município de Santa Cecília do Sul, os policiais, como você pode ver nessas imagens aí, os policiais constataram os crimes ambientais. É a destruição de mata nativa, é o corte, é a limpeza, é o dreno embanhado que é realizado nessas propriedades para ser feito o cultivo de soja em outras plantações. Só que todo esse trabalho é feito sem qualquer tipo de licença, sem qualquer tipo de autorização. E é por isso que a polícia intensifica essas fiscalizações para evitar esse tipo de destruição. A partir do momento que você faz sem qualquer tipo de licença, de autorização, de encaminhamento legal, você acaba se tornando réu desse tipo de crime. E você vai responder, porque todo esse relatório é encaminhado até o Poder Judiciário da cidade, seja Itapejara, Santa Cecília, Ibiaçá, enfim, aqui de Lagoa Vermelha. Esse material, esse relatório da aplicação da multa, desse relatório de levantamento que é feito de fotográfico, é topográfico, todo esse material é encaminhado para o Ministério Público de Lagoa Vermelha e também o Poder Judiciário. E depois é feito aí todo o trâmite legal que todos nós já conhecemos. Então, sempre que você for mexer em algo, mexer no meio ambiente, procure ajuda, procure saber, procure o auxílio de pessoas certas para você evitar ser enquadrado num crime ambiental. Voltamos amanhã, um abraço a todos, uma boa noite, a gente se fala, a gente se vê.